Fala galerinha do YouTube, e aí, tudo bem com vocês? Pois é galera, é o seguinte, muita gente estava pedindo um canal de contato direto comigo, uma forma de trocar aquela ideia comigo quando fosse necessário. Então eu pensei em várias formas, pensei em grupo do Telegram, pensei em grupo do WhatsApp, mas realmente vi ali que não seria legal, não daria certo, porque toda vez que criamos um grupo, acaba ali saindo do controle, então resolvi ali criar um Instagram para que vocês possam entrar em contato comigo. Então é o seguinte, o QR Code aí vai estar na tela, tá? Aponta o teu celular aí, entra nesse Instagram, e vou ali responder todas as suas perguntas que você fizer no direct. Então quer entrar em contato comigo? Quer um canal oficial? Clica aí, né? Coloca aí esse endereço no seu Instagram, né? Está aí embaixo ali, que você vai poder agora ter um contato direto comigo, no que eu puder te ajudar ali, né? No que eu puder te ajudar, eu vou te ajudar, basta que você me envie ali uma mensagem no direct pelo Instagram, tá bom galera? Então, deixo aí pra você um forte abraço e bora pro vídeo! Fala galerinha do YouTube, e aí galerinha das criptomoedas, como vão vocês? Bora aí pra mais um dia, mais um vídeo, domingão aí, né? E não pode parar, o mercado de criptomoedas continua a toda, galera. Olha só, galera, o seguinte, não sei se vocês perceberam, mas estou, digamos ali, tendo uma mudança de mentalidade em relação aos investimentos, né? No mercado de criptomoedas, onde coloco ali o meu suado dinheirinho. Então, quando percebemos isso e temos a ideia de que o dinheiro que nós temos é importante, começamos a buscar criptoativos ali, criptomoedas mais bem fundamentadas. E mesmo que seja uma criptomoeda barata, menos de um centavo, buscamos ali encontrar algo consistente. E é justamente nesse ponto que hoje eu trago pra vocês um vídeo falando a respeito de uma criptomoeda que eu trouxe um tempo atrás pra vocês. E uma semana, duas depois, aí você vê os analistas confirmando aquilo que eu havia dito pouco tempo atrás. Então, é justamente isso que me deixa feliz, saber que estou indo no caminho certo e saber que se eu tiver paciência e não tiver ganância, né? Conseguirei alcançar, sim, os meus objetivos, tá? Mas antes vamos aí para um número, né? Digamos, importante para o mercado de criptomoedas, que é a sua capitalização, que hoje está aí em 924 bilhões, número esse que já chegou a alcançar 3 trilhões de dólares. Bitcoin na casa de 19.201, após ter se recuperado ali dos 18.800, Ethereum sendo cotado em 1.312 e BNB sendo cotado a 270. Vocês percebem que esses criptoativos vêm aí fazendo essa naturalização, é como de força, tendo, digamos ali, já há algum tempo. E isso ali pode significar algo muito importante, mesmo que seja um pump de curto prazo. Mas vamos ver, né? Se não manipularão o mercado a fim de fazer essas criptomoedas ali, como o próprio Bitcoin, né? Ethereum e BNB caírem. É questão de tempo para saber o que dará tudo isso. Mas olha só, gente, hoje trago para vocês uma notícia muito importante, né? Pois grandes investidores ali, considerados ali baleias, né? Adormecidas, começam a se movimentar e estão de olho ali em duas altcoins. E uma dessas altcoins ali que os caras começam a comprar bastante é a Litecoin. Aí você fala, ah, mas Litecoin já custa 52 dólares. Pois é, sabe por que você pensa isso? Porque você não entende, tá? Que 100% de lucro, 200%, 300%, 400%, 500% é um lucro, meu amigo, que você não consegue ver praticamente em lugar algum. E quando você tem uma criptomoeda como Litecoin aí, que tem um supply de 84 milhões apenas de criptomoedas no mercado, é bem fundamentado, vem ali baseado nos maiores criptoativos, nos maiores criptomoedas do mercado, você pode ter a chance de ver essa criptomoeda trazer essa valorização para você. Então muda a sua mentalidade, fortalece seu psicológico, comece a colocar criptoativos ali importantes dentro da sua carteira. Eu vou mostrar para vocês o que os caras estão fazendo, tá? Vou passar em carteira por carteira aqui para que vocês fiquem cientes do que pode acontecer no futuro. Olha só, gente, uma matéria aí da Cointelegraph trazida aí pelo Caio Jobim. Baleias de duas altcoins adormecidas movimentam o mercado essa semana, sinalizando tendências de acumulação. Dados da plataforma de análise on-chain recentemente rastrearam o aumento da atividade de grandes entidades do mercado de duas altcoins que estiveram em destaque durante o ciclo de alta de 2020 e 2021, mas atualmente estão distantes ali do top 10. No início do ciclo de alta de 2021, Litecoin, LTC e Chilink, tá? Que é a Link, faziam parte do ranking das 10 maiores criptomoedas em termos de capitalização de mercado. À medida que novas tendências emergiram ao longo do ano, especialmente a ascensão das memecoins e a guerra das redes alternativas de camada 1, postulantes a Ethereum Killer, né? Ambas foram gradualmente saindo do radar ali dos investidores. Quando o inverno cripto chegou, elas se entraram ali, né? Na verdade, elas entraram em hibernação. Atualmente, o Litecoin ocupa a 20ª posição no ranking e o Chilink vem logo a seguir em 21º lugar. No entanto, essa semana, o movimento acelerado das baleias sugere que elas podem voltar à cena quando o próximo verão chegar. Olha só, Litecoin. O tanto que essa carteira aqui está acumulando, ó. Última compra, né? Última vez que veio aqui foi dia 7 do 10, mas realmente, assim, representativa. Esse cara está segurando desde o início do ano. Desde o início do ano. E olha que ele estava comprando ali com valores bem acima do que estamos hoje. Ele vem acumulando ali diversas Litecoins e isso ali traz sim a possibilidade de podemos estar perto ali, né? De presenciar um crescimento aí da Litecoin. Não é uma explosão, galera. Agora, em pleno inverno cripto. Estamos falando ali, estamos tratando de uma valorização representativa no próximo ciclo de alta. Olha só, outra carteira que você vê ali, né? No dia 19 do 10, colocando mais 2 mil Litecoins, né? Comprando aí ao preço de 51 dólares e 39 centavos, né? E você vê que ela vinha acumulando mesmo quando, no caso aí, Litecoin estava 150 dólares. Olha só. Quanto mais Litecoin caía, mais ele comprava, né? Parece aquela estratégia lá que sempre falamos. Quanto mais cai e você acredita ali naquela criptomoeda, então, mais você compra. É justamente isso que esse investidor ali, né? Esse grande player está fazendo. Atualmente, ele tem um balanço ali de quase 55 milhões de dólares investidos em Litecoin. Então, realmente, é algo de ficar, digamos assim, que você deve ficar de olho e observar, pois temos a possibilidade de Litecoin trazer boas valorizações. Olha só essa outra carteira aqui também, né? Você percebe ali que no dia 21 do 10, ela botou 5 mil. Depois você viu ali que no dia 3 do 10, ela botou 215 mil 997, fez algumas vendas, né? Essa carteira aqui tem mais oscilação relacionada a vendas, mas ela tem aí também um valor representativo na casa de 11 milhões de dólares investidos em Litecoin. Então, o que é que acontece, galera? Quando você vai montar ali a sua carteira, né? Se você montar uma carteira só com aquelas criptomoedas baratas menos de um centavo, você tem uma grande chance de quebrar. Essa é a grande verdade. Agora, quando você vem montar a carteira, você pega um criptoativo e a criptomoeda igual o Litecoin, né? Aí você coloca nessa carteira ali, no período de baixa deste inverno. Bitcoin, aí você coloca ali um BNB, aí você coloca um Ethereum, aí você vai descendo aqui, você, por exemplo, abre aqui Cardano, né? Vem aqui nos gráficos de todos os tempos, apesar de eu não gostar muito do Charles Rusk, que são, né? Você vê ali que, no caso, Cardano chegou a bater 2 dólares 96, tem um projeto ali, mesmo com a lentidão, né? Para apresentar e implementar esses projetos, é um dos criptoativos que pode trazer grande valorização. Aí você vê ela aí, contada aí a 35 centavos. Uma oportunidade, aí você vai descendo, você vê uma Polkadot, aí você vê o meme coin ali, né? Dogecoin a 5 centavos de dólar hoje, né? Você vem ali e vê outro criptoativo ali como Polkadot, Dot. Você vai botando ali nessas criptomoedas, como o próprio Chainlink. Então, com esse ponto de vista, você tem ali a possibilidade de ter resultado no futuro. Agora, se você monta uma carteira baseada ali em criptomoedas baratas, só aquelas criptomoedas promissoras, que o pessoal fala que vai explodir e nunca explode, você tem uma grande chance de quebrar. Mesmo aí, você pequeno investidor, que investe ali todo mês apenas 100 reais, tem como você montar e diversificar uma carteira pensando no futuro e tendo grandes chances ali de valorização. Agora, a chance de perder tudo é quando você pega, por exemplo, aí você vai pegar, você tem 100 dólares, você vai botar ali, aí você vai pegar, digamos ali, 25 em Dogecoin, 25 em Shiba Inu, 25 lá em Baby Dogecoin, mais 25 em Lunk. São criptoativos, né? Digamos ali, você tem ali 2, que no caso Shiba Inu ainda é considerado meme coin, Dogecoin também, e Baby Dogecoin é pesado, projetinhos também. Então, isso sim é um grande erro. Agora, quando você vem com a maturidade ali no investimento, você escolhe, por exemplo, o Bitcoin da vida, etéreo, você está fortalecendo as bases, as estruturas da sua carteira, porque você tem que ter pilares, você deve ter pilares ali no investimento. Então, pensa nisso, porque a nossa querida Litecoin, que hoje ocupa ali a vigésima colocação do mercado de criptomoedas, pode ser uma daquelas que vai trazer uma boa valorização para você no próximo ciclo de alta, né? Vamos observar essa situação, acompanhar, baleias começam a se movimentar, o acúmulo de Litecoins está gigantesco, os caras colocando muito dinheiro para dentro, muita, muita Litecoins, né? E injetando muito dinheiro aí dentro da capitalização ali de Litecoin, e isso pode ser o sinal de que essa criptomoeda tem uma grande chance de valorização no próximo ciclo. Beleza? Gostou do vídeo? Deixa aí o seu like, ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, um forte abraço para você e até o próximo vídeo!